Oi pessoal, meu nome é Beatriz Benetti, eu sou a Mísica do Mel 2021. Venho aqui hoje apresentar a vocês o meu projeto social, superação e movimento. Projeto desenvolvido em prol da pessoa com deficiência e os para-atletas associados à instituição CETEF, Centro de Treinamento de Educação Física Especial. O CETEF é uma instituição sem fins lucrativos, contando com 1.200 beneficiários e destes, 400 são atletas paralímpicos. A instituição acolhe no seu atendimento crianças, jovens, adultos e idosos com as seguintes deficiências, intelectual, física, auditiva, visual, síndromes e transtorno do espectro autista. É por meio da atividade física e do esporte paralímpico que a associação busca proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus alunos, destacando a funcionalidade e o potencial de cada um deles. O meu interesse pela pessoa com deficiência surgiu desde muito novo, acompanhando o trabalho da minha mãe, crescendo no meio de muita luta do processo de inclusão, habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, despertando em mim uma imensa paixão por essas pessoas e sua história de vida. Devido a isso, eu tive a oportunidade de usar da minha formação acadêmica e profissão para desenvolver projetos voltados à acessibilidade e inclusão. Após anos, acompanhando a instituição CETEF e a dinâmica dos atletas nas Paralimpíadas do Rio de 2016, surgiu o projeto Superação em Movimento, uma exposição fotográfica desenvolvida com o intuito de divulgar o esporte paralímpico e as Paralimpíadas de Tóquio. CETEF 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 No entanto, devido à pandemia e ao cenário atual do nosso país, muitos dos beneficiários encontram-se em situação de vulnerabilidade. Logo, foram mobilizadas várias ações pelo CTF, dentre essas a arrecadação de cestas básicas. Foram arrecadadas, em apenas três semanas, 40 cestas que foram entregues à instituição e repassadas a essas famílias. Promovendo, na vida de muitas pessoas, a igualdade nas diferenças. Oi Bia, meu nome é Romulo Soares, sou presidente da CTF. Em nome dessa CTF, eu quero agradecer as doações que você está fazendo para a gente. Nós fazemos aqui um trabalho com pessoas com deficiência, um trabalho utilizando o esporte para trazer a pessoa com deficiência para uma melhor qualidade de vida. E também essas doações aqui vão fazer diferença na vida de muitas pessoas. Obrigado. Obrigada, Rio, por trabalho com vocês. Aqui, enxergamos o abstrato, ouvimos o silêncio, pensamos no impossível e caminhamos juntos para o mesmo objetivo. Música Música Música